É inacreditável algumas coisas que acontecem só na administração pública. Olha só essa! Há anos o Diário da Região tem falado sobre a dificuldade de se implantar o trem Caipira em Rio Preto. Projeto que já foi inaugurado em 2008 pelo prefeito Edinho Araújo e reinaugurado posteriormente em 2014 pelo ex-prefeito Valdomiro Lopes. Mas olha só agora o que aconteceu. Quem vai explicar é o próprio secretário de Desenvolvimento Econômico, Liste Abdala. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe! Liste Abdala, secretário, a documentação que a secretaria tem posse indica uma devolução de 940 mil reais do projeto do trem Caipira ao Ministério do Turismo, isso em 2010. O que aconteceu de lá pra cá? Bom, na verdade, o que aconteceu até a devolução foi que não houve nenhuma atividade no projeto do trem Caipira. A devolução se dá quando não tem nenhuma ação concreta para que o projeto se conclua. Se não existe ação concreta para o projeto se concluir, o que o Ministério do Turismo faz? Ele exige que o dinheiro seja retornado. E isso aconteceu. Aconteceu em 2010. Claro, se em 2010 o dinheiro que era para o projeto retornou, evidentemente de lá pra cá nada se fez também. É por isso que a dificuldade agora é maior ainda. Nós temos que montar o projeto de novo para reestabelecer esses recursos para terminar de fazer o projeto trem Caipira. É o que nós vamos fazer. Retornou praticamente a estaca zero, então? Não é a estaca zero porque a gente tem todo um histórico do projeto. Então, nós não podemos dizer que é estaca zero. Mas eu posso dizer que nesses últimos oito anos não há nenhuma contribuição para o projeto. Nós vamos fazer daquilo que nós paramos lá atrás e vamos continuar agora. Inclusive, a retomada desses recursos que são muito importantes. Por exemplo, para a reforma das estações, que é um benefício para o patrimônio público. E com essas reformas nós podemos fazer várias ações para dar atratividade a esse projeto turístico. Qual que é a gravidade da devolução desse dinheiro? E o prejuízo para o município? Olha, toda vez que você devolve um dinheiro público, você deixa de investir esse dinheiro na cidade. Claro que você perde aquele dinheiro para circular na cidade e perde o desenvolvimento econômico. Então, você tem uma perda direta. Fora outras implicações que podem ocorrer. Lembrando que em alguns casos existem as contrapartidas. Em alguns casos, essa contrapartida também tem que ser devolvida. Isso aí é um prejuízo real para os cofres públicos. Eu não sei se é esse o caso, mas é evidente que houve um prejuízo do desenvolvimento econômico por conta da não utilização desse recurso. Prefeito Adinaraú já foi informado da devolução desses recursos? Claro, claro. E qual foi a reação dele? Ele ficou muito chateado. Ficou muito chateado. E claro que ele não gostaria que isso tivesse ocorrido, porque trata-se de um projeto que pode ser bom. Trata-se de dinheiro público e trata-se de que a cidade não teve esse benefício desse recurso circulando na cidade. A chateação foi grande. Quando há uma previsão do trem entrar nos trilhos e a população utilizar esse bem finalmente, já que foi inaugurado há muito tempo atrás? Rodrigo, não dá para te fazer uma previsão. A previsão, diante de tantas adversidades, seria da minha parte um chute, fazer uma previsão exata. O que eu posso te garantir é que este projeto vai ter todo o respeito e a dedicação deste governo. Respeito com o dinheiro público e a dedicação de trabalho que se deve ter num projeto que foi iniciado, que envolve dinheiro público e que pode envolver também desenvolvimento econômico e turístico para nossas cidades. Está certo. Obrigado, secretário. Estamos à disposição.